Bora pra mais um vídeo aqui no Arena Futebol, a sua rádio de futebol no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e deixe aquele like aí. O Atlético Mineiro terá um retorno aos treinamentos na cidade do Galo nesta terça-feira. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Galo. Na última segunda-feira, o clube testou 120 colaboradores, atletas, comissão técnica e funcionários. Os resultados finais indicaram que nenhum deles testou positivo para o Covid-19. Com isso, todo o grupo está liberado para voltar a trabalhar. Respeitando, é claro, as limitações impostas pela pandemia. A partir desta terça, os treinamentos na cidade do Galo serão realizados, respeitando várias normas de segurança. Colaboradores terão a temperatura medida diariamente. Atletas não vão utilizar o vestiário do CT. Eles irão trocados de casa. Os treinos terão grupos pequenos de jogadores e serão realizados somente nas áreas externas, evitando ambientes fechados como academias. A imprensa não terá acesso. A liberação é o start para que Jorge Sampaoli reinicie seu trabalho no comando do Galo. O treinador argentino foi apresentado oito dias antes de o clube comunicar a suspensão das atividades do futebol profissional. O período foi suficiente para que ele fizesse apenas um jogo, vitória por 3x1 sobre o Vila Nova, em Nova Lima, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. De lá para cá, o Galo completou dois meses sem jogos, passou por mudanças no elenco, polêmicas dos bastidores e dificuldades financeiras. Com o grupo reduzido e aguardando reforço, Sampaoli terá, a partir desta terça-feira, uma espécie de pré-temporada no Atlético. Ainda não há nenhuma previsão de retorno aos jogos. O Galo, além da fase final do estadual, que faltam duas rodadas da fase classificatória, semifinais e finais, vai disputar apenas o Brasileirão nesta temporada. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, siga nosso Instagram aqui na descrição. Estou indo embora, tchau fui e até o próximo vídeo.